E esta última semana foi uma semana turbulenta nos mercados financeiros. Nesta altura muitos investidores ainda estão à procura de direção para os principais ativos financeiros. Ora, para nos ajudar a tentar descortinar essa direção, está em estúdio o Luís Correia Tavares da World Spreads para, como sempre, normalmente às segundas-feiras, hoje à terça-feira, fazermos aqui a análise técnica de alguns dos principais ativos financeiros. Luís, boa tarde. Comecemos pela Praça Portuguesa, o PSI 20 esteve aqui três dias a recuperar, hoje voltou a cair, e se olharmos para as linhas de tendência da Praça Portuguesa, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que o PSI 20, que separou precisamente nos 5.750 pontos, isto da semana passada, desde aí, portanto, efetou um ressalto com uma figura que tem projeções de recuperação. E esse era um valor importante, não é? Estava ali muito perto de um ponto em que poderia não ter retorno, quase. Exatamente, é o ponto dos mínimos de março de 2009. Isto, tecnicamente, quer dizer duas coisas. Ao ter perdido, ao ter tocado este nível, anulou toda a subida desde o início de 2009. Ao anular esta subida, estamos em fase, podemos dizer assim, lateral de muito longo prazo, em fase descendente de curto e meio prazo. No entanto, a figura da semana passada é uma figura interessante, é uma figura de volta, mas precisávamos de ver recuperada ou um feixo, dois feixos diários por cima do nível 6.400 e depois a perfuração do nível 6.600, para que esta figura tenha a sua validade. O nível 5.750 é agora o nível a vigiar. Muito bem, olhemos então para alguns dos títulos que fazem parte do Psy20. Já se sabe que há aqui uma estrela preferida na Praça Portuguesa para os investidores, tem sido a Jerónimo Martins, tem subido muito, contrariado mesmo. O mercado, nesta altura, continua com força para continuar a subir? Sim, continua. De facto, a Jerónimo Martins não perdeu a média dos 200 períodos, a média de longo prazo, onde os analistas e os investidores seguiam para a tendência de longo prazo. Não a perdeu, com dois feixos diários, tal como eu costumo afirmar. De facto, ela fez esta correção, nós tivemos a felicidade de antevê-la, e agora faz uma figura que deveria superar o nível 13, 75, 14, para que esta figura não seja uma figura com projeções baixistas, a típica figura de ombro de cabeça a ombro. Ela apoiou-se nesta parte descendente, que era o período, a parte da consolidação, e daí projetou-se. Portanto, continua saudável. Na verdade é que, neste momento, necessitaríamos de ver a superação desse nível, 13, 75, 14 euros, para darmos fé à continuidade da subida. E isto, durante quanto tempo é que ela teria de bater esses níveis para, de facto... De facto, no decorrer deste mês do que resta e o mês de setembro, seria suficiente. Portanto, poderá andar aqui neste percurso a lateralizar, e até medianos de setembro, se conseguimos recuperar esse nível, o mês até final de setembro, a tendência é positiva. E esta correção correspondeu a uma correção bastante saudável. Portanto, é uma correção que, agora teria que fazer a conta, mas de qualquer das formas está feita. É superior aos 38% mínimos exigidos para que continue dentro da sua tendência. Portanto, é uma correção saudável. A figura, a chartista que desenvolve, é que deveria, para dar fiabilidade, a superação deste nível mencionado, dos 3,75 e dos 14 euros. E este é um dos poucos títulos, nesta altura, provavelmente com tendência positiva, tendência altista na Praça Portuguesa. Um dos títulos que tem perdido muito ao longo deste ano, 2011, é o BPI, que quebrou aquela barreira técnica de um euro por ação, barreira psicológica mais do que técnica, e, nesta altura, continua com tendência de queda. Sim, é verdade, continua tendência de queda, perde mínimos, traz de mínimos. A verdade é que não encontramos divergências em como que tenta, de alguma forma, superar. O único fator positivo é o volume de vendedor. Por exemplo, do dia de hoje, é dos volumes mais baixos ao longo do mês de agosto. É o único fator positivo, mas que, por si só, não é suficiente. Encontra-se na parte baixa do canal, mas, enquanto não recuperarmos o 0,90 e depois a tal barreira psicológica de um euro e um euro e dez, e a superação depois de um euro e vinte, não saímos destes. E é um título que nem sequer tem, nesta altura, um suporte? Não tem. Não tem um suporte. Não tem. Portanto, aqui a tendência é, de facto, estas quedas são, em termos técnicos, estas quedas são para continuar. São, em termos técnicos são, são para continuar. Não há nada que seja aqui favorável, não há nenhuma figura, não há uma divergência. Inclusive, analisamos a vela, portanto, do dia de ontem. A de hoje, podemos assim dizer, que absorveu a do dia de ontem. Quer dizer, não há aqui um só sinal que seja positivo. Portanto, eu não lhe vejo recuperação. A verdade é que não. Luís, vamos olhar para o panorama internacional, começando pelo S&P 500, tem sido um dos índices que temos seguido ao longo das últimas semanas, até porque houve aqui um momento em que o índice estava à procura de tendência. Hoje, até se dava conta aqui de um movimento entre as linhas de 50 dias e 200 dias que fizeram aqui uma figura fora do comum. O que é que isto pode significar para o S&P? Portanto, o S&P 500, portanto, aquilo que fez, de facto, há um cruzamento, é aquilo que é chamado, na gíria da bolsa, chama-se, portanto, a cruz da morte, não é? Que é quando a média de 50 períodos cruza à média de 200 períodos, anuncia que entrámos em período baixista. Eu, de facto, prefiro guiar-me pela média de 200 períodos por si só, para o longo prazo. Sem fazer essa comparação. Não há de 100 períodos para o meio prazo e de 50 períodos para o curto prazo. Isto porquê? Porque, de facto, isso é uma estratégia que funciona, mas é mais de gíria. Tecnicamente, não está assim identificado como sendo um termo que é credível. Não há dúvida que é credível. Mas quando o mesmo cruza, já há uma descida, já se executou uma descida em grande caminho. A grande verdade é que o SP500 precisa de recuperar a zona dos 1.267 para que seja, ou para que, portanto, continue a lutar pela sua tendência altista. E lá está. E o que vemos aqui é figuras de volta, atrás de volta. Quero isto dizer, vemos uma recuperação que não é nem 50% das quedas que se deram. Portanto, no meio-longo prazo, não lhe vemos recuperação, enquanto não vermos perfurado este nível de 1.260. E este o panorama nos Estados Unidos. Se olharmos para a Europa, e pegando aqui no índice do Eurostock de 50, que reúne as 50 maiores cotadas europeias, que figura é que podemos traçar e que perspectivas é que há para as ações europeias? Na verdade, o Eurostock de 50 tem um aspecto muito parecido ao do SP500, no que corresponde às suas projeções, às suas quedas, com a diferença de que o Eurostock... Luís, deixa-me só interromper-te, daqui a pouco já vamos olhar novamente para o Eurostock de 50.